Música O curso desta semana é sobre ações eleitorais. As aulas são ministradas pelo professor Alessandro Costa. Ele fala sobre impugnação ao registro de candidaturas, ao mandato eletivo, investigação judicial eleitoral e muito mais. Você vê agora o Saber Direito. Olá, meu nome é Alessandro Costa. Nós estamos continuando o nosso curso de ações eleitorais, que tem a possibilidade de caçar registro de candidatura, um diploma ou até mesmo um mandato. Continuamos ao longo da semana falando sobre as principais ações eleitorais. A de hoje é a ação de impugnação ao mandato eletivo, uma ação constitucional. Antes de entrarmos profundamente nas questões atinentes e peculiares à AIME, a ação de impugnação ao mandato eletivo, é importante ressaltar que cada vez mais o direito eleitoral e o conhecimento acerca dessas ações é solicitado, seja pelos profissionais do direito, pelos advogados, seja pelas questões políticas que envolvem essas nuances eleitorais. Falamos na aula passada sobre, por exemplo, as dúvidas que o cidadão comum tem acerca de uma cassação de mandato, o que que reverte, o que é uma inelegibilidade. Falamos na aula passada sobre condições de elegibilidade e tudo isso revertendo em critérios para que um candidato possa levar até o fim a sua campanha eleitoral e efetivamente exercer um cargo público. Sendo assim, as ações eleitorais, elas têm um caráter de exercício da cidadania. As ações eleitorais nada mais são do que instrumentos que o cidadão tem para proteger e lhe assegurar um sistema eleitoral e um processo eleitoral justo e seguro. Digo isso porque o histórico de eleições, ao longo da nossa história, ele tem sido, em grande quantidade, abalroado por corrupções, por fraudes, por eleições do cabresco, que ao longo da nossa história tem sido sistematicamente combatidos a partir de movimentos como o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a partir de projetos de lei de iniciativa popular, como é, como foi, por exemplo, a chamada Lei da Ficha Limpa, a Lei Complementar 135 de 2010, que alterou a Lei Complementar 6490, instrumento esse que levou ao cidadão, o cidadão comum, esse cidadão que não costumeiramente participa desses debates específicos sobre direitos eleitorais e sobre os instrumentos eleitorais, mas trouxe a esse cidadão comum a sensação de que esses instrumentos vão tentar diminuir esses ilícitos dos quais acabamos de falar, esses ilícitos históricos que, ao longo dos tempos, vinham se perpetuando. Obviamente que não estamos ainda no estágio em que isso não aconteça, pelo contrário, como disse, cada vez mais os processos eleitorais têm aumentado, o contingente de processos de judicialização eleitoral a cada eleição aumenta. Mas isso também é um reflexo da possibilidade que se tem agora de levar instrumentos a serem formalizados junto aos tribunais regionais eleitorais, aos juízes eleitorais ou até mesmo ao próprio TSE, para que seja verificada por magistrados se aquela candidatura realmente respeitou todos os critérios que deveria respeitar. sejam os critérios de honestidade, de probidade, que se exige de qualquer candidato, e daí, volto mais uma vez à lei da ficha limpa, que estabeleceu que um candidato tem que se sujeitar a esses critérios de probidade. Não se admite mais, a partir dessa legislação, que um candidato condenado a um crime, por exemplo, que tenha sido já objeto de análise de um colegiado ou que já tenha transitado de julgado, que esse candidato participe de uma eleição. Não se admite mais, por exemplo, também, que um candidato que tenha sido condenado por improbidade administrativa de forma dolosa e que haja, inclusive, o enriquecimento ilícito, esse candidato não serve para a gestão pública. E a lei da ficha limpa veio trazer esse instrumento de barrar essas candidaturas para que, cada vez mais, tenhamos pessoas que estejam comprometidas com o bem público, com a gestão pública e não com interesses próprios. Acho interessante fazermos essa reflexão, porque a ação que vamos falar hoje, a ação de impugnação ao mandato eletivo, ela é uma ação constitucional. Essa ação está prevista no artigo 14, parágrafos 10 e 11 da Constituição Federal. É uma ação que tem como objeto também a regularidade do pleito, manter um pleito de forma justa, que não se privilegie um candidato em detrimento do outro, por exemplo, um candidato que tenha mais recursos econômicos, que não se tolere um candidato que abusou de atitudes ilícitas, que corrompeu, que fraudou. Tudo isso é objeto da ação de impugnação ao mandato eletivo. O nome jurídico dessa ação já nos faz pensar sobre o seu alcance. É uma ação que visa impugnar um mandato. Um mandato eletivo. Para isso, esse candidato tem que ter sido eleito. Tem que ter um mandato. Agora, para que isso tivesse acontecido, teve ele que se sujeitar a todo aquele procedimento que vimos na aula anterior. Teve esse candidato que formalizar o seu registro de candidatura, de apresentar todas as suas certidões, de apresentar todos os critérios formais, seja ele um candidato a cargo executivo, propostas, todos os candidatos de modo geral, declaração dos bens que possui. Vestidos todos esses critérios, vimos que é processado um registro de candidatura. Nesse caso, quero ilustrar a apresentação da AIME de uma forma diferente. Suponha que, diferentemente do que vimos na aula passada sobre a impugnação ao registro de candidatura, esse candidato tenha o seu registro deferido. Isso quer dizer que não há contra ele, no momento do registro, e naquela oportunidade que surge, a partir da publicação desse registro, não houve impugnação a esse registro, ou se houve, foi indeferido essa impugnação. O fato é que esse candidato está ígito, está em perfeitas condições para ter seu nome inserido na urna eletrônica, e por essa razão, ele vai fazer a sua campanha eleitoral sem nenhuma mácula. Mas veja bem, se mesmo, o que eu quero dizer é que esse definimento não protege esse candidato de eventuais irregularidades que ele venha a fazer depois desse momento do registro, mas durante a campanha eleitoral. O que eu quero dizer com isso é que, uma vez que se comece a campanha eleitoral, um candidato que tem o seu registro plenamente e perfeitamente deferido, ele utiliza, por exemplo, de meios ilícitos para arrecadar junto ao eleitor votos, utilizando, por exemplo, de seu poderio econômico para conseguir a simpatia dos eleitores, para convencer eleitores. Ora, obviamente que isso não é um ato que possa ser permitido pela legislação eleitoral e pelo processo eleitoral como um todo. Veja que esse candidato, nesse exemplo, utilizou o seu poderio econômico de forma excessiva para arrecadar junto àquela comunidade votos. Vou dar um exemplo mais concreto. O candidato que tenha contratado um número excessivo de cabos eleitorais, muito excessivo, coisa que os outros candidatos não teriam condições de fazer porque não dispõem do numerário ou dos recursos financeiros que esse candidato dispõe. E esse candidato utiliza essa massa de cabos eleitorais para convencer naquele pequeno município todos a votarem nele, todos os eleitores daquele município. E aí, os cabos eleitorais são de tal monta que em todos os lugares eles estarão presentes, distribuindo panfletos, indo de casa em casa. Enquanto isso, aquele outro candidato que não dispõe desses recursos financeiros não vai ter esse alcance, não vai ter possibilidade de levar a sua proposta num número tão elevado de eleitores. Veja bem, simples contratação de cabos eleitorais não é por si só a de poder econômico. Agora, a contratação excessiva do número de cabos eleitorais sim é proibido pela legislação eleitoral e já há muito tempo objeto de análise de jurisprudência do TSE. O número exorbitante de cabos eleitorais só pode ser obtido a partir de um pagamento excessivo, ou seja, um grau de movimentação financeira que muitas vezes excede dobro ou triplo de todos os outros candidatos juntos. Nesse caso, não resta dúvida que houve o abuso de poder econômico, uso excessivo do poder econômico que dispõe aquele candidato. E essa é a primeira, é o primeiro dos objetos que podem ser levados numa ação de impugnação ao mandato eletivo, o abuso de poder econômico. nesse caso, então, concreto, nesse caso hipotético que estamos levando para ilustrar o alcance da AIM, esse candidato que teve o seu registro de candidatura deferido poderia ser objeto de uma ação de impugnação ao mandato eletivo por ter praticado esse abuso de poder econômico ao longo da sua candidatura. e a partir daí, obviamente, também, teria ele oportunidade para se defender, teria ele a oportunidade para oferecer o contraditório, mas essa ação tem o condão, como falamos no início, de lhe caçar o mandato eletivo que eventualmente ele tenha conseguido. Dessa forma, aprofundando um pouco mais a ilustração do exemplo, o candidato a vereador foi eleito, na verdade, ele registrou-se, o seu registro de candidatura foi deferido, começa o período eleitoral, começa a campanha eleitoral, ele participativamente da campanha eleitoral, só que, de forma abusiva, dispende uma movimentação financeira incompatível com a movimentação financeira de outros candidatos naquele município. Há aí um eventual abuso do poder econômico, no caso que falamos, contratação de cabos eleitorais. E ele continua essa campanha. Continua a campanha até o momento que ele é eleito. O resultado das urnas demonstra que ele obteve votos suficientes para ser eleito. Só que, até, se esse acontecimento acontecer, é de tal monta que configura abuso de poder econômico, até 15 dias da sua diplomação ao cargo pelo qual ele foi eleito, pode ser manejada contra ele uma ação de impugnação ao mandato eletivo. Por que fala-se de mandato eletivo? Porque ele foi eleito. ele foi diplomado. A diplomação nada mais é do que essa formalização. É dizer a esse candidato que ele obteve o direito de exercer o mandato público. E, por isso, ele está sendo diplomado. A natureza dessa diplomação é exatamente dizer quem vai exercer esses cargos públicos. E é nesse momento, antes de avançarmos um pouco mais sobre esse abuso de poder econômico, que eu trago a primeira pergunta de hoje, vinda de nossos convidados, cidadãos que contribuem para o programa, trazendo dúvidas sobre essa questão discutida na aula de hoje. Vamos a essa pergunta. O que caracteriza o abuso de poder econômico? Veja como se complementa ao que estávamos conversando agora há pouco. A pergunta precipitais direciona para que possamos objetivamente definir o que é esse abuso de poder econômico. Embora a caracterização não seja tão objetiva, dadas algumas sutilezas, e a cada eleição vimos mais tentativas de burlar essa caracterização, até pela criatividade de muitos candidatos, mas essa caracterização, em casos concretos, poderiam ser tanto naquele caso que acabei de dar, a contratação, por exemplo, excessiva de cabos eleitorais, uma movimentação vultuosa de numerários incompatíveis com aquele município na campanha, a própria compra de votos pode se caracterizar como um abuso do poder econômico, ou seja, um candidato que captou de forma ilícita o sufrágio de outros eleitores, oferecendo a eles dinheiro, e nem sempre dinheiro, oferecendo benesses. Olha, eu vou mandar instalar em determinada comunidade vários poços artesianos, isso no período eleitoral, com viés claramente eleitoreiro, ou seja, de captar o voto daquele cidadão. Esses poços artesanais não vão sair de graça. A movimentação que se fará para que isso seja materializado pode, por exemplo, também configurar o abuso de poder econômico. Ou seja, em última análise, o abuso de poder econômico é a utilização excessiva do dinheiro ou do patrimônio que está sendo movimentado naquela campanha que vai desnivelar o direito dos outros candidatos ou pelo menos as chances dos outros candidatos naquele pleito. Imagine um candidato que se arvora no direito de, em plena campanha eleitoral, utilizar até mesmo do seu patrimônio como um grande empresário que é daquela região e a partir daí utilizar esse patrimônio na sua campanha mais de forma excessiva de uma forma que ele tenha uma espécie de monopólio sobre as informações de candidatura naquele município. Ninguém recebe mais informação de outro candidato porque ele monopoliza, porque ele tem muito dinheiro para pagar propaganda impressa, ele tem dinheiro para pagar propaganda em jornal, em revistas, esse candidato tem muito dinheiro para fazer santinhos, para fazer qualquer outro tipo de propaganda partidária, partidária não, eleitoral, porque estamos no período eleitoral, então isso pode também configurar, o caso concreto o dirá, entretanto, não resta dúvida de uma coisa, é extremamente necessário que essa prática seja combativa, combatida, e esse é o primeiro caso, então, que é objeto de uma ação de impugnação ao mandato eleitivo, o abuso do poder econômico, até 15 dias depois da diplomação desse candidato eleito, poderemos impugnar o seu mandato, porque há provas suficientes para serem alojadas na ação de impugnação ao mandato eleitivo, porque ele de forma abusiva utilizou o seu poderio econômico, mas não só esse fato nefasto do abuso do poder econômico é objeto da AIM, também é a corrupção e a fraude, mas veja, meu amigo, minha amiga, que é necessário obviamente que esses dois atos também sejam combatidos, e vem essa ação de natureza constitucional prevista no artigo 14, parágrafos 10 e 11 da Constituição Federal para combater mais essas duas práticas nefastas, a corrupção, há estudos e teses sobre o avanço, o início da corrupção no Brasil, o seu avanço, os prejuízos que a corrupção causa à economia brasileira, os prejuízos que causam na eleição, no processo democrático, como isso interfere inclusive na credibilidade do país em relação a outras nações amigas, então são práticas que obviamente tem que ser objeto de instrumentos legais que possam combatê-las. Então o segundo objeto é a corrupção. Falta-nos caracterizar o que veria ser essa corrupção. A doutrina costuma dizer que a corrupção seria uma das formas de abuso de poder político. Muitos doutrinadores convergem sobre essa situação, entre eles José Jairo Gomes e Eduardo Rezende. que asseveram nos seus livros doutrinários que sendo a corrupção realizada em regra no interior ou sobre a sombra do Estado ela seria uma forma de abuso de poder político. O que seria essa corrupção? Essa corrupção seria feita por agentes estatais, exerce, por exemplo, em nome do candidato que representam por interposta pessoa ou não ou até mesmo do próprio candidato em razão do cargo que exerce, por exemplo, em que seja oferecido benesses para que o eleitor seja alvo dessa corrupção e vote nele, nesse candidato. é óbvio que trazendo assim fica muito estanque a materialização dessa corrupção. Por isso, já é nosso costume nessas aulas tentar trazer um exemplo ilustrativo dos casos em que possam ensejar a cassação do registro do diploma ou até mesmo do mandato de um candidato. Nesse caso da corrupção vou trazer à tona, por exemplo, eventualmente um assessor de um governador que prometa aos eleitores isenção fiscal para os empresários que venham eventualmente a se aliar ao projeto daquele governador ou um governador que possa prometer aos eleitores daquele Estado que multas de trânsito por exemplo serão perdoadas e fazendo um vínculo aí sutil muitas vezes mas sobre a sombra da de conversas reservadas possam caracterizar a própria compra do voto nesse caso. Olha, em reunião com a comunidade tal o candidato promete aquela comunidade que havendo a votação nesse candidato na sua reeleição ele por exemplo vai oferecer ali uma pavimentação naquela comunidade vai trazer água potável para aquela comunidade vinculando essa benesse a eventualmente ter êxito no seu pleito isso é uma forma clara de corrupção eleitoral é uma benesse em troca do voto é um produto em troca de outro o produto que se oferece o corruptor oferece uma benesse aquela comunidade o corrompido oferece o voto falando assim há uma uma patente dificuldade de aceitar que isso ainda seja objeto de rotinas nas eleições que a cada dois anos são realizadas no Brasil mas é exatamente por ações eleitorais que possam coibir que essa prática vem cada vez mais sendo alvo de sanções severas a sanção para a impugnação do mandato eletivo é exatamente retirar desse mandato aquele corruptor aquele que abusou de forma econômica utilizou o seu poderio econômico para desnivelar a eleição de forma que pudesse ter êxito e ganhar aquela eleição então tudo isso objeto de uma aime que tem como sanção retirá-lo do poder é justo mas não vejo outra forma de colocar que não seja é muito justo é justo porque o eleitor em última análise foi enganado e você me pergunta mas como ele foi enganado se ele se sujeitou a essa corrupção mas não estamos falando tão somente do universo desse eleitor que votou nele porque foi corrompido mas os outros eleitores que de boa fé emprestaram a esse candidato a sua confiança através do voto e sem saber que esse candidato na verdade utilizou esses meios escusos para alcançar o seu objetivo que era de ser eleito então há sim aí uma certa dose na verdade uma certa dose não uma dose muito grande de inviabilidade desse mandato não se pode admitir hoje no cenário que já avançamos como eu disse de leis eleitorais que foram ao longo do tempo sendo aprimoradas instrumentos legais que vieram ao longo do tempo sendo objeto para que o ministério público a sociedade organizada a justiça eleitoral pudesse coibir práticas nefastas não se pode admitir um retrocesso então o abuso de poder econômico e a corrupção entram nessas práticas nefastas objetos de uma impugnação ao mandato eletivo além desses dois objetos a fraude também será objeto de uma ação de impugnação ao mandato eletivo essa fraude muitas vezes materializadas numa forma que induz o eleitor de que está sendo o processo eleitoral está sendo conduzido de uma forma honesta e prova mas que há uma simulação por trás de tudo isso há uma fraude eleitoral essa fraude pode ser consubstanciada muitas vezes por exemplo e é o exemplo que eu trago para ilustrar uma transferência de domicílio eleitoral de determinados eleitores que são de um município vizinho então vamos dizer que há um candidato no município há candidato a prefeito e aí ele utiliza a partir da sua assessoria daqueles que compõem a sua comissão da sua campanha ele utiliza da seguinte prática olha eu quero que vocês convençam maior quantidade possível de eleitores que hoje estão alistados no município B para que eles transfiram o seu domicílio eleitoral para o nosso município domicílio do município A com a intenção tão somente de que a partir de uma benesse qualquer esses eleitores façam a mudança de domicílio eleitoral tão somente para engrossar a lista de eleitores desse candidato A ele está fraudando a natureza da transferência de domicílio eleitoral não foi feito para isso Há uma fraude Essa fraude está nesse caso acobertada com um manto de legalidade Por que digo isso? Porque a transferência de domicílio eleitoral ela é prevista Agora não para esse fim um fim princípio e indubitável de favorecer aquele determinado candidato Vimos isso acontecer inclusive a transferência de domicílio eleitoral ocorre formalmente mas essas pessoas muitas vezes aliás na grande maioria das vezes continuam naquele domicílio B onde eles moram vivem convivem com seus familiares Só transferiram o título para que na época o domicílio eleitoral para que na época da eleição possam favorecer aquele candidato que as corrompeu nesse sentido Aí uma fraude do sistema Aí uma fraude da natureza dos dispositivos legais que autorizam a transferência de domicílio eleitoral Essa fraude objeto de benesses mútuas mais uma vez diz respeito a que esses eleitores que passam a ser eleitores daquele município do prefeito que solicitou essa transferência de domicílio eleitoral Essa fraude ela é objeto também da AIME da ação de impugnação ao mandato eletivo É muito comum nesses casos inclusive que como esses eleitores continuam morando naquele município vizinho e que só vão votar no dia da eleição no município A é muito comum que sejam disponibilizados por esse candidato veículos para transportar esses eleitores que estão somente para ir lá votarem e voltarem depois para o seu município onde moram Então veja que prática nefasta que obviamente vai contra a natureza de um pleito justo seguro honesto Essa fraude também objeto da AIM pode ensejar a partir do momento em que o conjunto probatório seja alocado na ação de impugnação ao mandato eletivo a impugnação desse mandato a cassação desse mandato eletivo Dessa forma verificamos aí os três objetos da AIM abuso de poder econômico corrupção e a fraude que podem caçar um mandato de alguém que foi eleito Assim nada melhor do que agora tentarmos sedimentar um pouco mais esses conhecimentos até agora proferidos com uma pergunta dos nossos colaboradores e vamos a essa pergunta imediatamente Qual é a sanção a que se sujeita o condenado numa AIME? A sanção que será objeto daquele que for condenado a uma AIME ou seja a uma ação de impugnação de mandato eletivo A sanção é exatamente apiar o mandato desse candidato eleito de forma irregular eleito a partir de fraude eleito a partir de uma corrupção eleito a partir de um abuso do poder econômico não de propostas porque o que se quer o intuito dessas ações eleitorais é que se mantenha a regularidade do pleito eleitoral que um candidato seja eleito a partir de suas propostas a partir dos projetos que ele tenha para aquele município aquele estado ou mesmo para aquele candidato a presidente do país propostas não atitudes nefastas como comprar votos como corromper como fraudar o sistema para ter benefícios pessoais então a partir daí a sanção que se coloca uma vez deferida a AIM uma vez que ela tem uma decisão definitiva porque há possibilidade de recurso há possibilidade do efeito suspensivo o que vem a ser um efeito suspensivo efeito suspensivo é que enquanto não houver uma decisão final aquele governante aquele candidato eleito ele poderá exercer o seu cargo o seu mandato até que definitivamente seja decidido há possibilidade desse efeito suspensivo muita gente inclusive se questiona é muito comum um cidadão na rua perguntar mas espera aí ele foi ele foi condenado pelo tribunal regional eleitoral eu vi sair na mídia que ele foi condenado e aí você me diz que a sanção é que ele vai perder o mandato mas ele continua lá até hoje essas atividades nefastas essas práticas nefastas são exatamente o objeto da AIM o abuso de poder econômico a corrupção e a fraude não podem ser tolerados não se imagina mais que um governante possa exercer o seu mandato alicerçado por essas práticas que levaram até aquela eleição e é exatamente por isso que a sanção mais grave é a cassação do seu mandato onde ele deixa de exercer as funções pelas quais só conseguiu chegar por conta dessas práticas irregulares veja o alcance da AIM essa ação constitucional que pode ser apresentada até 15 dias da diplomação e que pode a partir da instauração do rito em que vão ser ofertados o contraditório e ampla defesa caçar um mandato eletivo olha mas é muito grave caçar um mandato eletivo porque em última análise aquilo é vontade popular o eleitor foi até as urnas se manifestou de forma a eleger aquele candidato e como assim essa ação pode simplesmente tornar nulos esses votos que elegeram esse candidato mas veja é necessário que se tome ciência que isso acontece como dito agora há pouco após a oportunidade de defesa desse candidato num processo a AIM é um processo judicial eleitoral onde ele vai ter a oportunidade de esclarecer fatos que são contra ele imputados que são de gravidade muito grande e que podem ensejar a cassação desse mandato assim sendo mesmo que a vontade popular tenha sido materializada com a eleição essa vontade popular foi em última análise de forma fraudulenta porque o eleitor muitas vezes foi levado a votar nesse candidato sem saber que ele estava praticando essas atividades essas atitudes muito nefastas dessa forma nada mais justo do que retirá-lo do mandato nada mais justo do que impor a ele exatamente a sanção mais grave trazida pela AIM que é a cassação do mandato mas é importante ressaltar que além da cassação do mandato a AIM também pode ensejar a inelegibilidade a doutrina converge que pelo menos quanto a objeto de corrupção AIM manejada contra um candidato por corrupção ela vai ensejar uma vez deferida e decidida de forma definitiva ela vai ensejar não somente a cassação do mandato daquele candidato mas também a sua inelegibilidade por pelo menos oito anos o que vem a ser essa inelegibilidade nunca é demais ressaltarmos e repetir é a impossibilidade de ser eleito é algo que impeça de ser eleito e onde é que estão essas possibilidades de a pessoa ser considerada inelegível na lei complementar 64 de 1990 a partir do inciso do artigo primeiro inciso 1 alíneas a a que um rol de inelegibilidades que alcançam várias situações vamos enumerar algumas delas por exemplo aquele que teve sua prestação de contas da sua gestão um gestor que teve a sua prestação de contas rejeitada de forma que foi caracterizada improbidade administrativa houve um enriquecimento ilícito por conta da sua atitude dolosa de querer se beneficiar essa é a linha G da lei complementar 6490 é a linha G do artigo primeiro inciso 1 da lei complementar 6490 então se essa inelegibilidade incide sobre um determinado candidato ele estará inelegível ele não vai poder se candidatar até 8 anos a partir da decisão que o tornou improbo a inelegibilidade então é empecilho para que candidato leve a cabo o seu projeto político de ser eleito essa inelegibilidade no caso da AIME está segundo a jurisprudência mais atual restrita a AIME que seja julgada procedente por corrupção há divergência na doutrina quanto a possibilidade de a AIME julgada procedente por abuso de poder econômico e também por fraude serem também ensejadoras de inelegibilidade mas não é isso que diz a jurisprudência atual a jurisprudência como eu disse tem colocado que a AIME que tenha sido deferida por corrupção e seja inelegibilidade além obviamente da cassação do mandato mas para abuso de poder econômico seria uma outra ação que nós vamos ver nas aulas que vão se suceder ainda ao longo da semana que é a ação de investigação judicial eleitoral a AIS então nesse caso uma divergência entre doutrina que entende que como o objeto da AIME são três situações em uma ensejando a inelegibilidade todas as outras duas também teriam que ensejar não canso de repetir não é a jurisprudência atual a jurisprudência atual converge que deferida a AIME por corrupção enseja a inelegibilidade por abuso de poder econômico não ensejaria e nem a fraude nesse sentido é importante ressaltar também que a AIME a ação de impugnação ao mandato eletivo por expressa disposição constitucional estabelecida no artigo 14 parágrafo 11 deve tramitar em segredo de justiça esse segredo de justiça obviamente que não vai alcançar o julgamento da AIME que deve ser público mas toda a tramitação dessa ação vai se dar em segredo de justiça ou seja restrito as partes que integram e os seus procuradores segundo José Jair Gomes na sua doutrina o direito eleitoral esse segredo de justiça teria como um condão evitar que eventuais ações de impugnação no mandato eletivo fossem apresentadas sem o menor conjunto probatório tão somente para prejudicar uma eventual candidatura é óbvio que um candidato durante a campanha eleitoral ter que responder por uma ação que imputa a ele corrupção denigre obviamente a lisura e a probidade desse candidato ele vai ter efeitos vai surtir efeitos negativos na sua campanha ele vai ter que se defender e isso poderia retirar de votos então essa informação trazida pela AIM deveria ser preservada deveria ser restrita e por conta disso a constituição federal traz a disposição de tramitação em segredo de justiça da ação de impugnação ao mandato eletivo é uma hora muito boa para voltarmos aos nossos colaboradores a partir de mais uma pergunta a última pergunta da aula de hoje vamos a ela qualquer candidato pode ser sujeito de um AIM o interesse da questão aqui diz respeito ao legitimado passivo da demanda denominada ação de impugnação ao mandato eletivo isso nos faz antes de responder propriamente a pergunta de quem pode ser objeto de uma AIM quem pode ser o sujeito passivo de uma AIM estabelecer também que o sujeito ativo ou seja aqueles legitimados para apresentar uma ação de impugnação de mandato eletivo também são qualquer partido político candidatos coligação e o ministério público esses são os legitimados a apresentarem a ação de impugnação ao mandato eletivo e devem apresentar essa ação de impugnação ao mandato eletivo até 15 dias da diplomação como já falamos a diplomação é aquele momento formal em que os eleitos são formalizados nessa situação nessa natureza foram eleitos estão sendo diplomados e poderão tomar posse nesse mandato a partir daí dizemos que há um prazo estabelecido 15 dias após essa diplomação e quem pode ser objeto sujeito passivo da AIM aquele que passa a ter mandato é a ação de impugnação ao mandato eletivo ou seja o eleito aquele eleito que foi diplomado daí um prazo posterior a diplomação posterior ao resultado do pleito porque não será objeto de ação de impugnação ao mandato eletivo aquele que não foi eleito mas é importante ressaltar que o suplente é considerado nesse caso sujeito que pode ser objeto de uma AIM eu estou dizendo inclusive os suplentes que não foram objeto da da posse naquele cargo o suplente que foi eleito nessa situação suplente ele foi eleito ele foi diplomado como suplente ele não está exercendo o cargo como efetivo mas ele é suplente e pode ser sim objeto ele foi eleito suplente então os eleitos vão ser objetos polo passivo da ação de impugnação ao mandato eletivo e essa ação de impugnação ao mandato eletivo pode caçar inclusive o mandato desse suplente sem ele nunca ter exercido o cargo mas ele foi eleito e diplomado como suplente uma vez que tenha praticado qualquer ato de abuso de poder econômico corrupção ou fraude poderá ser objeto dessa AIM em sendo deferida a AIM esse suplente que nunca chegou a assumir o cargo efetivo poderá ter desconstituído seu mandato desconstituído esse diploma porque é esse o principal condão a principal sanção da ação de impugnação ao mandato eletivo além da ineligibilidade que falamos agora há pouco referente à corrupção a ação de impugnação ao mandato eletivo prevista no ordenamento constitucional ela ela diverge um pouco da natureza das outras ações eleitorais A AIM é a única ação eleitoral constitucional todas as outras ações são ações que estão previstas na legislação eleitoral não na constituição mas a ação de impugnação ao mandato eletivo tem assim como as outras carregado em si instrumentos para viabilizar uma eleição justa e honesta na aula de hoje falamos sobre a ação de impugnação ao mandato eletivo e conversamos sobre a sua natureza os fundamentos que preservam a sua natureza ou seja os objetos que podem ser admitidos no MAIM a corrupção a fraude de maneira muito ostensiva também o abuso de poder econômico que podem ser levados a judicialização e eventual cassação de um mandato e eventual inelegibilidade no caso da corrupção vimos também quem são os legitimados para propor a ação de impugnação mandato eletivo ou seja partidos políticos coligação ministério público qualquer candidato e vimos também quem é o aquele que pode ser incluído no polo passivo o objeto a ser sancionado ali que é aquele que realmente foi eleito até mesmo sendo um suplente e a peculiaridade da AIM duas peculiaridades sua previsão constitucional e a necessidade de que ela tramite em segredo de justiça pela sua atenção eu agradeço e vamos continuar ao longo da semana conversando sobre as demais ações eleitorais que podem acarretar cassação de registro de diploma ou até mesmo de mandato eletivo até lá muito obrigado ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri